Uma e uma Dora Agora! Ó o Grão! Essa música é uma pegada Tô lembro de frente De um outro aspecto Vocês saem a badá Você vai cantar os de estória entre vocês E músicas da todos os trabalhadores Isso aí é Igual de Deus Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado.